Vai o que vier, vai o que vier, vai o que vier, Reginaldo, que sonhem as trombetas do apocalipse! Aê Kalidão! Vai, vai, vai que é sua Kalidão! Sexta-feira, é sexta! Muito boa tarde minha gente, é isso aí, sexta-feira, coisa boa, coisa maravilhosa. É, mas assim, né, não dá pra eu começar sorrindo e ignorar as notícias de fato, né, porque... Tem razão. É, tá bem triste. Dá pra fingir que não existe. Abstrair? Não tem como não, Milho, tá louco. Fiquei quatro horas falando sobre essas coisas, não tem como abstrair agora. Bom, mas eu vou passar rapidamente então, mas dada a devida importância, óbvio, né? Então eu começo atualizando sobre a tragédia de Petrópolis. Petrópolis. Presidente Jair Bolsonaro já voltou de viagem e sobrevoou há pouco a cidade da região serrana do Rio de Janeiro. Inclusive Bolsonaro chegou a dizer, abre aspas, Vimos imagens de guerra, lamentável, tivemos perfeita noção da gravidade do que aconteceu, fecha aspas. Segundo informações, o governo federal deve destinar, por meio de um crédito extraordinário, 500 milhões de reais para todas as cidades que foram atingidas pelas fortes chuvas deste verão. Essas chuvas que caíram nos últimos dias, últimas semanas. Mas o principal foco é Petrópolis. No final da tarde de ontem, as sirenes voltaram a tocar na cidade, porque a previsão era de chuva forte. Hoje de manhã, inclusive, conversamos com o Rodrigo Viga, que está na cidade, estava chovendo forte. Até o momento, 122 pessoas morreram, outras 116 estão desaparecidas. Esse é o pior temporal da cidade dos últimos 90 anos. Então, assim, gente, a solidariedade, quero destacar isso, neste momento é crucial. A Cruz Vermelha aqui de São Paulo está recolhendo doações para enviar lá para Petrópolis. Eles precisam de simplesmente tudo, né? Material de higiene, limpeza, roupas, alimentos, água, enfim. Tem uma arte que eu mandei para o Dedê. Isso, essa arte aí é do Centro de Defesa dos Direitos Humanos de Petrópolis, que está arrecadando diversos itens. Então, nesta arte tem o telefone, como vocês podem ver, e dados para transferência em dinheiro. Aliás, gente, cuidado com golpe, tá? Tem golpe. Façam isso em órgãos que vocês veem que são oficiais realmente. Pelo menos 50 animais, viu? Também foram resgatados e precisam de ração e abrigo. Algumas ONGs estão fazendo a campanha para também arrecadar materiais para esses bichinhos. Agora vamos falar sobre o Supremo, mas uma decisão polêmica para muitos, né? O Supremo Tribunal Federal formou maioria para permitir que universidades optem ou não em cobrar o tal passaporte vacinal. Então, os ministros decidiram manter a decisão individual do relator, que é o ministro Ricardo Lewandowski, que no fim do ano passado suspendeu uma resolução do Ministério da Educação que impedia instituições federais de ensino de exigir o comprovante de imunização. Então, agora as universidades têm autonomia para escolher se cobra, se exige ou não o passaporte vacinal. Aí agora eu trago dois destaques internacionais com imagens impressionantes. Peço para que vocês prestem atenção. Primeiro, esse navio italiano. Olha aí, joga aí a imagem. Roda. Cerca de 300 pessoas estavam a bordo quando o incêndio simplesmente dominou o local. Olha a altura que chegam as labaredas. Mas, por sorte, os passageiros foram resgatados bem. Somente um tripulante teve que ser socorrido porque inalou fumaça. Aí também, no mar, olha o que aconteceu. Na Alemanha, gente, olha essa outra... Essa imagem, olha que louco. Uma onda gigante atinge uma balsa na Alemanha, quebra com tudo a janela, a água invade o local, deixando os passageiros apavorados, né? Todo mundo sai correndo, óbvio. E também, neste caso, ninguém se feriu gravemente. Somente uma pessoa teve ferimentos leves. Mas imagine o susto, peço até pra voltar a imagem, pra ver o momento que a onda invade com tudo a janela. É muito assustante. Olha isso. Você tá de brincadeira. Do nada. Vem em... Me ajuda aí, velho. Você tá nessa balsa, cara. Nossa, gente. Me ajuda aí. É só do nosso, hein? E agora, uma notícia que vem a calhar, porque é cestão, né, Emílio? Você que adora esse terminho. Cestão. Cestamos. Então, gente, amantes da cerveja Heineken, atenção, ela vai ficar mais cara. Cede abril, cede abril, total. Segundo o grupo holandês, o avanço da inflação, globalmente, tem elevado os custos de produção a patamares jamais vistos pelos executivos e pressionando a mais reajustes. Os custos de produção devem aumentar 15% a cada hectolitro, que representa 100 litros. E isso, é lógico, vai refletir no preço final. Só que eles ainda não avisaram quando isso, de fato, vai acontecer. Mas é bom lembrar, né? Bebam com moderação. Aliás, hoje é dia nacional de combate. Não vem com essa conversa, não, que você enche a lata aí. Hoje é dia nacional de combate. Não vem com essa conversinha, não. Não, não deixa. Eu perdi minha credibilidade. Vem, então. É o tipo de coisa que a gente faz escondidinho. Hoje é o dia nacional de combate ao alcoolismo, né? E vamos comemorar fazendo o quê? Toma no gargalo. Toma no bico de 600ml. Olha isso, a fama. Que errado. Vocês estão equivocados. Deixa eu falar uma coisa pra você. Você sabe que o homem... Como é que chama agora? Heterotope. Heterotope. O heterotope respeita a mulher que toma no gargalo. Muito. Muito. Há muito respeito. Sim. E admiração. Ela é a rainha. A rainha. E não é que ela é o que, né? Ela é aquela de 600ml. E ela coloca na mesa. Não dá sexta acabar a rádio. Aqui a gente faz uma compartilhização. O que as pessoas vão achar de mim? Ué. Senhoras e senhores, vinho no gargalo. Vinho. Poucos. Tequila. Poucos. Não, tequila não dá. Tequila eu não dou conta não. Vai lá, calé, né? A garrafa de 600ml. Não, é isso. É isso. É isso, humilhaça. Sai no auge. Sai no auge. Sai na palma. Sai na palma. Sai na palma. E é isso, meu irmão. É isso. Tem lanche hoje? Tem brinde? Tem brinde. Pega o brinde. Pega o brinde com o delário ali, ó. É um caneca. Ó, excelente fim de semana pra vocês. Juízo, viu? É um boneco. É caneca que congela. Beijo.